E aí galera, beleza? Sejam muito a mais um vídeo e bom galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Shadow Fight 2 Sim galera, vim trazer esse game muito louco, é uma série tá, eu tô fazendo uma série desse game, eu só trouxe o primeiro episódio até agora E galera, ele foi sem som só com a música lá de fundo, porque aqui em casa tava muito barulho, mas sempre que eu trouxer episódios dessa forma Vai ser por causa disso ou por outra coisa também, não sei, então eu vou tentar gerar esse jogo com vocês, não é à toa que é uma série né Mas enfim, vamo lá né Eu sei que eu não comecei desde o início e também porque eu tô jogando um pouco off Mas o que mais importa pra vocês eu acho que é as batalhas né, e também comprar algumas coisas e tal No momento eu não vou comprar nada, vamo agora, é uma luta, enfim, vamo lutar um pouco agora Eu vou jogar eu acho que um duelo, vamo jogar um duelo Que pra quem não sabe galera, duelo é assim Você vai lutar, só que não é com os objetos que você compre, entendeu? Vai ser os objetos que o jogo te dá Tipo, os objetos não, os equipamentos que o jogo te dá, ó Por exemplo, me deu esse, sei lá, essa espada, essa aqui Eu não tenho isso, é só pra essa luta, entendeu? E vamo tentar ganhar né galera A luta até que tá equilibrada Nossa senhora Quero muito ganhar galera Nossa senhora, foi louco agora hein Estou lutando contra a ninja Nossa, essa espécie de espada aqui é muito louca Ela é muito boa E eu acho que pra comprar ela vou ter que ter um nível muito grande Eu tô ainda no nível 3 Ganhamos aqui o round 1 Vamos pro round 2 né Fight E pelo que eu tô vendo galera, vocês estão gostando muito De Shadow Fight E eu também quero pedir desculpa porque Quando eu fui colocar o título Do episódio Do primeiro episódio Eu coloquei Shadow mas Com N no final mano E não tem N, tá ligado? Eu coloquei muito sem querer Eu juro pra vocês Não foi minha intenção Eu coloquei sem querer mesmo Então Dessa vez não vai acontecer isso, tá? De eu colocar o título errado Nome do game errado né E pelo que eu tô vendo Vocês estão gostando né mano Então Dá muito apoio também no vídeo Nossa Porque é muito importante E a luta tá legal até Nossa Tô ganhando galera, tô ganhando Nossa, cara Beleza Um monte de gente tá me falando aí nos comentários Que já zerou esse jogo Então eu quero zerar muito eles Ele gravando com vocês Né Beleza Ganhamos aqui né Ganhamos aqui Então Beleza Boa Vamos jogar É Deixa eu ver 4 minutos Então Deixa eu ver aqui Vamos jogar agora galera Um torneio Vamos jogar um torneio aqui Loot Beleza Tomara mano que eu ganhei Sério Louco Aí galera O torneio É com os equipamentos que a gente tem No momento Eu não tô mais usando a espada Que eu usei no primeiro episódio Eu tô usando Soco em laser Eu acho Se eu não me engano tá galera Eu comprei ele Eu peguei ele em off Opa Foi bom agora hein E eu acho que eu vou ganhar fácil dele hein Nossa Tá fácil de ganhar dele mano Foi só falar hein Nossa Que louco Muito top Vamos aqui pro round 2 Tenta ganhar desse loucão aqui Tomei um golpe agora hein Nossa Tomara Tomara não É Tomara que ele não me ganhe Primeiro round Eu comandei Mas agora ele tá comandando hein Aí Beleza galera Ganhamos né Muito louco 238 Que a gente ganhou Moedas Vamos dizer que é moedas Isso Vamos lutar galera Mais uma vez Pera aí galera Deixa eu Eu acho que ainda não vou poder Comprar nada Porque Eu preciso aumentar Meu nível de estrela Eu não tenho certeza Isso aqui é que eu tava olhando Tá galera Mas ó É Eu tô com soco em inglês No momento O episódio anterior O primeiro episódio Eu tava usando facas Posso até aprimorar Mas agora não Eu vou comprar esse aqui Sai Sei Sei lá Acho que é sei Vou comprar É Vou comprar hein galera Deve ser melhor Que soco em inglês Provavelmente Mas depois a gente pode comprar Os bastões de aço Bom galera Pra gente lutar A gente Fazer essa luta agora Vou comprar esse ceia aqui Por 510 moedas Vamos dizer Beleza Comprei galera Ah Então galera Isso daqui Era o que a gente Usou na primeira luta Lembra Que eu falei Que eu falei pra vocês Que eles entregavam Os objetos Pra gente lutar Os objetos aleatórios Então eu vou lutar aqui Com o Linz Não com o Linz Mas Vou lutar aqui Linz Sei lá Putz Eu acho que eu não posso lutar Ah não posso Opa Vou lutar aqui Contra o Ah quer dizer Vamos ver Agulha Nossa Beleza hein galera Nossa Já me derrotou Mentira Galera Com um golpe Ela me derrotou Isso não é possível não Como assim Velho Nossa Não vai dar pra ganhar ela Não vai dar Não vai dar Olha isso Ela tem Parece que é imortal Mano Olha Não O que que tá acontecendo Nossa Galera Como Eu já perdi Nossa Esse Sei dela Deve ser muito aprimorado Pera Eu vou aprimorar Meu Pera aí Não Deixa eu fazer uma coisa Aqui Eu não sei Quanto é pra aprimorar Ah 130 Eu vou aprimorar Não Pera Galera Eu vou aprimorar É 2 minutos Né É 2 minutos Eu vou Eu vou pausar o vídeo Quando terminar Eu volto Aí eu aprimorei Usando esses Sei lá Esse negócio aqui Que tá do lado Do Dessas moedas Foi só um Depois vocês vêem Mais ou menos Vamos lutar só a última vez Aqui Contra essa tal de agulha Porque Mano Ela é muito forte Juro Tá muito hard Isso Muito 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 hard Tá muito 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 difícil Esses carinhas aí Do Lince Eles são difíceis Pra caramba Tem que tá muito Bom Pera Agora que Minha Meu Seis Lá Tá aprimorado Talvez eu tenha Alguma chance Contra ela Né Olha Ela Nossa Ela me dá Meu Deus Ah Talvez a armadura Dela também Seja boa Eu preciso Comprar a armadura É a armadura Que fala Galera Eu até tô Com uma Aqui Mas Não é boa O suficiente Como a dela Né Vixe Não vai dar Não Meu Deus Que dificuldade Hein Vou tentar derrotar Aqui agora Vou tentar derrotar Ela no segundo round Que aí vai pro terceiro Nossa Não vai dar não Mano Não vai Caraca Já perdi Nossa Senhora É muito difícil Se alguém souber Alguma coisa Que possa me ajudar A ganhar dela Mano Vou ficar muito 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 feliz Então por favor Galera Me ajuda aí Nos comentários Galera Eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Vou tentar melhorar Cada vez mais Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que tenham gostado Dessa série Se você gostou Você já sabe Né Deixa o like No vídeo Porque eu vou saber Que vocês gostaram Então Deixa muito Mas deixa muito Like no vídeo Mesmo Vamos bater uma meta De 12 likes Beleza 12 likes Se bater aí Eu trago o próximo episódio Beleza Compartilha com seus amigos Compartilha em grupo Do whatsapp Tudo Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí